Oi, oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim responder pra vocês a tag Sentimentos Literários Favoritos Quem me taggeou pra responder essa tag foi a Amanda do Lendo e Comentando Vou deixar o canal dela linkado aqui na descrição pra vocês Ela, na realidade, traduziu essa tag para o português do canal da Ashley, que é o Klein the Stacks São algumas perguntinhas aí, são 15 perguntas pra falar a verdade, é bastante coisa Sobre os sentimentos que a gente tem com relação a alguns livros Então a gente tem aí 15 categorias pra responder Por isso eu não vou entrar em detalhes sobre cada livro, tá, gente? Vou falar, assim, rapidinho sobre cada um e vou colocando as capinhas aí pra vocês Então, vamos começar? E a primeira pergunta dessa tag é Aquela parte do livro onde o título faz sentido Então, pra essa primeira perguntinha eu escolhi O Silêncio dos Inocentes, do Tom Harris Porque, a princípio, quem vê esse título, né, O Silêncio dos Inocentes Não consegue muito bem entender do que que vai se tratar o livro Qual é o tema do livro, nem mesmo o gênero Claro que, olhando pra capa, você tem já uma... Mais ou menos uma ideia de que é um livro de suspense De suspense policial, alguma coisa assim Mas O Silêncio dos Inocentes só faz sentido mesmo quando você lê o livro E, principalmente, se você levar em consideração o título em inglês Que é The Silence of the Lambs, se eu não me engano Porque tem a ver com uma situação específica com relação à protagonista Não vou dar mais detalhes porque eu acho que quem leu e quem assistiu ao filme Talvez consiga ter uma ideia do porquê do título Mas, pra quem não leu, realmente eu acho que fica bem difícil de entender Esse livro é excelente pra essa categoria, O Silêncio dos Inocentes Não dá pra entender o título do livro sem ter lido E a segunda perguntinha é Quando você finalmente começa a entender a importância de um livro ou autor Que inicialmente você não gostou Pra essa categoria eu vou colocar O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger Porque quando eu li eu fiquei meio assim, sabe Ah, mas por que que as pessoas gostam tanto desse livro? Não entendi muito, assim, qual era a importância e tal Porque eu achei um livro ok, comum Mas, depois, tendo lido principalmente a biografia do autor Que é uma biografia que eu li da Intrínseca até Que se chama Salinger Eu consegui pescar mais informações sobre a importância do livro As temáticas que ele trata, assim, por trás Que são meio que indiretamente tratadas E que tem muito a ver com o contexto também social da época e do local Então eu consegui entender melhor qual a importância E hoje, inclusive, eu acho esse livro sensacional É um dos favoritos também Terceira pergunta é Quando você relê um livro e na releitura percebe que ficou mais fácil de compreendê-lo? Para essa perguntinha eu vou colocar Frankenstein Porque a primeira vez que eu li eu gostei Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio sem compreender Qual era também a grande questão do livro, assim, e tal E fiquei meio, sei lá, não sei se eu gostei tanto Porém eu já li esse livro, acho que mais de três vezes Em cada releitura eu consegui pescar mais coisas a respeito do livro Que eu não tinha percebido antes E principalmente na última vez que eu li Que foi para o Vórtice Fantástico Como a gente teve uma discussão, assim, entre os membros Todo mundo tinha lido E tinha alguma coisa a acrescentar Eu consegui entender cada vez melhor do livro, sabe? Entender algumas outras questões que anteriormente eu não tinha entendido Então acho que é um bom livro também para essa categoria A quarta perguntinha é Quando você lê um livro super hypado e gosta da leitura Hype é quando o livro está, assim, super bem comentado Todo mundo lendo aquela modinha, né? Famosa modinha Eu não leio tantos livros hypados, assim, né? Que a galera está curtindo no momento Pelo menos eu não leio naquele momento Mas eu lembro que eu li Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes Em 2014 Foi um livro que eu li Que eu gostei muito na época E já estava sendo, assim, comentado, sabe? Estava começando a ser divulgado Porque o livro tinha sido lançado no ano anterior, né? Em 2013 E aí, em 2014, quando eu li Ainda estava um pouquinho na modinha Daí a modinha acabou só aumentando, aumentando, aumentando Até o lançamento do livro Onde explodiu também esse livro Todo mundo começou a ouvir falar desse livro Mas na época que eu li Ele já estava sendo um pouco comentado Apesar dos comentários Eu li e gostei pra caramba, hein? Foi um livro hypado aí que eu li A pergunta número 5 É quando você lê um livro que não estava esperando gostar, mas ama? Esse foi um livro que eu encontrei meio que por acaso Eu nunca nem tinha ouvido falar, pra falar a verdade Eu comprei numa promoção da Amazon aí De Black Friday, eu acho E ele estava muito baratinho E eu só comprei porque eu gostei da capa Porque estava barato É, dessas mesmo, né? Tipo assim, estava barato Gostei da capa Gostei, assim, da sinopse E por ser em inglês Porque na época eu estava buscando justamente Livros em inglês Pra tentar praticar mais a leitura em inglês Porque fazia muito tempo que eu não lia livros em inglês Então eu comprei esse Que foi o Charlotte's Web Comprei em inglês Mas existe a tradução já desse livro No português, pra quem quiser ler Que é A Teia de Charlotte Também já foi adaptado, enfim Eu li esse livro meio que sem muitas expectativas Na realidade Mas é por conta de ler em inglês E eu amei Eu nunca tinha ouvido falar Ninguém nunca, nunca me falou sobre esse livro E eu fiquei assim Que livro lindo E que mensagem maravilhosa E que leitura espetacular Sabe? Fiquei apaixonada pelo livro Então é um livro perfeito pra essa categoria também A sexta pergunta é Quando alguém ama um livro que você recomendou Tem dois livros pra colocar nessa categoria Desculpa, vou roubar sim Um deles é o Caixa de Pássaros Que eu indiquei pro meu pai Assim como a Amanda Comentou que ela indicou um livro pra mãe dela E a mãe dela amou e tal E a mãe dela também não é muito de ler A mesma coisa aconteceu comigo Eu indiquei pro meu pai Caixa de Pássaros E isso foi há uns dois anos atrás, eu acho E ele tava no... Acho que foi no período de carnaval Quando eu indiquei o livro Então meu pai tinha alguns dias ali de folga Eu emprestei o Kindle pra ele Então ele colocou a fonte do Kindle bem grande E só assim ele se motivou a ler E ele não é uma pessoa que lê Mesmo assim Depois de Caixa de Pássaros ele não concluiu mais nenhuma leitura Infelizmente Mas eu tô sempre tentando ali, né Pressioná-lo ali, incentivá-lo a ler alguma coisa Mas, né, não rola Porém, Caixa de Pássaros ele leu e amou E a gente assistiu juntos a adaptação agora mais recente pela Netflix, né Então foi super legal assim Ter essa experiência junto com o meu pai Então foi massa demais Mais um outro livro que eu indico pra todo mundo E que parece que as pessoas realmente têm gostado de ler É o Terra das Mulheres Da Charlotte Perkins Gilman Esse livro eu indiquei aqui no canal Mas a resenha nem tem assim tantas views Mas parece que as pessoas têm se motivado a ler esse livro Por minha indicação Porque eu vejo lá o pessoal compartilhando no Instagram e tal Muita gente lendo e gostando desse livro E eu fico assim super, super feliz Quando vocês gostam mesmo de um livro que eu indiquei Que vocês leem, indicam pros outros Me marcam também no Instagram Então eu fico super, super feliz A pergunta número 7 é Quando você encontra alguém que ama um livro que você pensou que só você gostava E que nunca iria encontrar ninguém que também gostasse O livro Senhor das Moscas É um livro que eu amei demais a leitura na época E que eu vejo que nem todo mundo gosta Assim, né Os comentários lá na resenha aqui do canal Que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Não são assim 100% positivos Nem todo mundo gosta desse livro Mas algumas pessoas gostam De vez em quando eu encontro pessoas Tipo a Thaís do Pronome Interrobertivo Que também gosta tanto quanto eu Então eu fico muito feliz de saber que eu não sou a única pessoa do mundo aí Que gostou desse livro Pergunta número 8 Quando você acha alguém que odeia o mesmo livro que você E é difícil, né Assim como a Amanda lá na tag, né Falou que ela também acha odiar, né Uma palavra muito forte Eu também acho que não tem nenhum livro aqui que eu odeio Com todas as minhas forças na estante Mas tem alguns que eu realmente gostei bem pouco, né Um deles foi A Fada, da Carolina Munhoes Eu, cara, não gostei Não gostei desse livro, não gostei Eu ainda acho que ele é um livro legal Talvez para adolescentes Para pessoas que não leem tanto E que querem aí entrar no mundo da fantasia Mas é um livro muito adolescente E que, cara, não rolou Achei a história muito clichê Muito boba Muito... nada a ver Mas enfim Eu encontrei pessoas que também não gostam desse livro Assim como eu Foi a galera do Vórtice Fantástico Acho que foi unânime, assim Acho que não teve ninguém que gostou desse livro Quando a gente fez essa leitura Acho que foi no ano retrasado Não sei, né O Vórtice tem 4 anos E eu acho que a gente fez essa leitura No primeiro ou segundo ano do Vórtice E ninguém, realmente ninguém gostou A gente concorda, né A maioria das pessoas concordou Que é um livro, talvez, que tem um público mais adolescente Mais iniciante no mundo da leitura Mas ninguém curtiu muito mesmo Pergunta número 9 Quando um livro conversa intimamente com você Como se algo que está naquele livro Tivesse sido colocado ali especialmente para você É difícil lembrar, né Mas tem vários livros que a gente sente essa conexão Assim como se tivesse sido escrito para a gente Mas o último que eu li Que eu me lembro, assim Que foi escrito para mim Que eu tive essa sensação Foi o ano em que disse sim Da Shonda Rhimes E também o Girl Boss Da Sofia Amoruso Acho que esses dois Me pegaram num momento de vida Em que eu estava precisando ouvir essas coisas E eu consegui, na época Sentir várias coisas para a minha vida E foi tipo aquele tapa na cara, né Tipo, olha aí, ó Querida Para você esse livro Então eu acho que Esses foram dois livros que, na época Ficaram marcados para mim Como livros que eu li E que falaram muito comigo A pergunta número 10 é Quando um livro faz você se sentir menos sozinho ou sozinha Também foi difícil achar um livro Que tivesse esse tipo de característica Porque todos os livros fazem com que eu me sinta menos sozinha, né Assim, com os livros a gente tem ali uma companhia perfeita, né Sempre Na realidade, um livro que a Thais até me recordou Que traz esse sentimento para a gente É o Leve-me com você Vou deixar a capinha de todos eles aí, né Vocês estão vendo que eu já estou deixando Esse foi um livro que me fez me sentir menos sozinha Porque ele fala muito sobre alguns aspectos Com relação a luto, a perda Eu consigo me identificar, sabe Com o protagonista que perdeu uma pessoa muito importante na vida dele E também com algumas coisas com relação a alcoolismo A alguns problemas de família Que as pessoas, né Lidam de maneiras diferentes E que eu critico muito, assim, sabe Então ele também me mostrou um outro lado Dessas situações Acho que quem leu o livro Ou quem assistiu a resenha Que tem aqui no canal Vou deixar aí nos cards Talvez vai entender melhor do que eu estou falando Esse foi um livro também que falou bastante comigo E que me ensinou bastante coisa E que me fez sentir menos sozinha Com relação a sentimentos que a gente às vezes acha que Sabe, só a gente tem Que é só nosso Mas o livro fala exatamente sobre aquilo que você está sentindo E faz com que você se sinta menos sozinho A pergunta número 11 é Quando um livro é muito difícil de ler e compreender Mas é muito válido No sentido de que a experiência vale a pena Para essa categoria eu vou colocar 20 mil Legos Submarinas Porque sempre que fala de livro difícil Livro um pouco arrastado, assim Eu lembro desse livro Porque foi um belo de um parto, assim Pra eu terminar, né Foi bem complicado Na época eu gostei do começo Tava super empolgada, né Nossa, mas é muito gostoso esse livro Mesmo que seja longo Nossa, que legal e tal E daí começou a ficar difícil Começou a, tipo Ser um pouco arrastado pra mim Porque o vocabulário Em certas partes é mais técnico Mais específico de navegação De animais marítimos Com relação à parte tecnológica Muito entre aspas aí Do submarino Onde se passa a história, né Que é o Náuticos Então eu achei um pouco arrastado No final eu acho que valeu muito a pena O esforço, aquela coisa assim De remar, né Literalmente de ficar ali Tentando terminar o livro Valeu muito a pena Mas foi um livro que eu levei Assim, tipo, vários meses Vários meses não Na realidade foi um mês, né Mas assim, que eu levei muitos dias Me arrastando ali Pra terminar Mas foi muito válido Por conta, acho que Da bagagem que ele traz pra mim Com relação a Júlio Werner Porque eu gosto muito do autor E eu acho que As suposições que ele fez Com relação ao futuro São muito válidas Então a obra dele É muito interessante pra mim Eu fico sempre instigada A ler mais E por isso que eu acho Que valeu bastante a pena Ter me esforçado aí Pra terminar esse livro A pergunta número 12 é Quando um livro desafia Ou coloca em xeque Suas crenças pessoais E te faz repensar a sua vida Eu já comentei sobre esse livro aí Em vídeos anteriores Que é o Flores para Algernon Esse também me fez Colocar em xeque Algumas questões aí Sobre inteligência Sobre o que traz Felicidade pras pessoas E, assim, ele traz Várias reflexões mesmo Com relação ao ser humano, né Ao que a gente Dá importância Então acho que é um livro Que faz você repensar Aí muitas coisas, né E muitas das suas próprias Concepções, né Das suas crenças pessoais Pergunta 13 é Quando você finalmente Lê aquele livro Que estava na sua lista De leituras há muito tempo Mais recentemente Eu li O Filho de Mil Homens Do Walter Hugo Mãe E esse é um livro Que, tipo, nossa Muitas pessoas já tinham me indicado Principalmente uma amiga minha Isabela Lapa Ela comentou comigo Que era o livro favorito dela Do autor E eu estou há um tempão Assim, tentando ler esse livro Eu tenho outros livros Desse autor na estante Que eu tentei ler, assim Mas acabei abandonando Um deles foi O A Desumanização Que eu comecei a ler Numa maratona Acabou que ficou meio enrolado Aí fui ler outras coisas Abandonei por um tempo Até que eu comprei O Filho de Mil Homens E li mais recentemente Então ele já está na minha lista Assim, há um tempão Para ler Principalmente, assim Qualquer coisa do autor Na verdade, né Então, finalmente consegui ler E foi uma leitura Muito, muito legal Super recomendo para vocês também Pergunta 14 é Quando você releu um livro Que amou ou odiou E a sua relação com ele Muda porque você é uma pessoa Diferente agora É muito legal essa pergunta Assim, para quem faz Muitas releituras, né Eu fiquei procurando aqui na estante Alguma coisa que eu tivesse relido E mudado a minha concepção Com relação ao livro Mas não achei, na verdade Eu releio poucos livros Só mesmo os favoritos Assim, aqueles livros Que eu gosto demais Que eu tenho vontade de reler Então, não tem nenhum livro Que eu tenha relido E tenha mudado a minha concepção A minha, enfim O meu pensamento Com relação ao livro Não tem nenhum que eu tenha mudado Assim, o que eu achei do livro Mas, eu pretendo releer Alguns livros favoritos aí Eu tenho certeza que Eu vou mudar um pouquinho A minha concepção Talvez não mudar de Amei para Ojei Mas mudar algumas coisas, né Talvez até mesmo É absorver um pouco mais Do livro, né Com releituras E tem alguns livros aqui na estante Que eu não reli Porém, eu já mudei de opinião Assim, um pouco Pelo menos, né Do que eu achei na época Para o que eu acho hoje, né Para o que eu penso Desse livro hoje Porque são livros que hoje Talvez eu não leria Não me interessaria em ler Ou talvez não teria gostado tanto, né Alguns livros mais jovens Que hoje em dia Eu não me interesso tanto por ler E que na época Eu, tipo, favoritei, assim, né Porque eu acho que era mais Um começo da minha vida literária, assim, né Então tudo era muito maravilhoso E hoje em dia eu já tenho Uns critérios mais De acordo com o que eu realmente Gosto de ler, sabe Então a gente vai mudando, né Acho que isso é normal Última perguntinha Número 15 é Quando você descobre Um novo autor ou autora Que tem uma obra vasta Vários livros publicados E eu acho que Quando eu descobri o Stephen King Na minha vida Quando ele entrou na minha vida Eu acho que eu fiquei Bem embasbacada, assim, sabe Porque eu percebi Que ele tinha muitos livros publicados E continuava publicando, assim Loucamente, assim, sabe Todo ano ele publica vários livros Eu não consigo mais nem acompanhar Pô, eu publico um livro Daqui a pouco publica outro Pô, eu publico um livro Daqui a pouco publica outro Pô, eu publico um livro Daqui a pouco publica outro E eu não consigo acompanhar E eu tenho muitos livros dele Assim, na estante Que eu quero ler Já tenho alguns E tenho muitos na minha lista De livros para ler Na vida Que eu quero ler Espera de um Milagre Sobre a Redoma Então tem muitos livros Que eu quero ler dele Que estão aí, né Pra eu ler Que são, inclusive, caramassos E tem outros mais fininhos Mas tem muito livro dele pra eu ler Eu fiquei feliz Mas ao mesmo tempo Um pouco angustiada, né De pensar que, meu Deus Quantos livros pra ler desse homem, né Mas eu fico mais feliz Do que angustiada, é claro Porque eu sei que tem muito livro Do cara pra eu ler E, tipo, eu adoro os livros dele Inclusive, ano passado Eu acho que eu li só um livro dele Então preciso aí Ler mais do autor Mas eu fiquei muito feliz O primeiro livro Que eu li dele foi O Escuridão Total Sem Estrelas Tem resenha aqui no canal E tem uma playlist também Aqui no canal De livros do autor Que eu li Que tem resenha Então eu vou deixar Tudo aí nos cards pra vocês Ou na descrição do vídeo Pra vocês conferirem E eu adoro os livros Do Stephen King E quero ler mais dele Aí na minha vida Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa tag Faz tempo que eu não respondo Tag aqui no canal Se vocês quiserem mais tags Deixem nos comentários Podem deixar sugestões De tag também Pra eu dar uma olhadinha Pra ver o que eu posso trazer Pra vocês aqui pro canal E eu não vou taguear Ninguém em específico Eu acho Vou deixar aí em aberto Pra quem se interessar Em responder essa tag também Fiquem à vontade Me marquem Que eu vou gostar muito de ver Bom, vejo vocês então Em um próximo vídeo Um beijo enorme E até lá Tchau, tchau Eu gosto dele Porque ele tem muitos alimentos sociais Eu acho que as pessoas Total, assim Total crítica social, né Assim Do ser humano Tchau, tchau